Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma cobertura do Watersden no Covil do Guerreiro, dessa vez no dia 6 de setembro. Essa semana o Watersden foi mais focado em repassar para nós o que eles estão recebendo de feedback nos servidores de teste da Martian Fire e eu vou discutir então um pouquinho sobre tudo isso com vocês. Então só para recapitular, quem não viu o vídeo da semana passada, nós temos um teste aberto no PC, ele vai até o dia 10, lá a gente tem um novo modo de jogo que pode ser jogado contra bots ou contra players, todos os 22 personagens estão abertos, o novo sistema de perks está lá, nós temos o sistema de diálogo, as melhorias gráficas, enfim, um pacote bem completo, uma build bem atual do jogo e todo mundo que participar, foi anunciado, vai ganhar 2 mil de aço. Mais uma vez, só está disponível no PC, mas vai até o dia 10, então se você não baixou ainda, se não jogou, não custa tentar e experimentar. Então vamos lá começar com o feedback que nós tivemos. Primeiro eles responderam uma pergunta que eu ouço muito aqui no canal, eu tenho a Season Pass, o conteúdo da Martian Fire está incluído? Não, Season Pass foi referente ao ano 1 do For Honor, todo o conteúdo do ano 1 já foi entregue em 2017, que foi o jogo do lançamento do For Honor. Então mesmo que você está chegando agora, você pode comprar essa Season Pass antiga e ela vai te dar acesso aos 6 heróis que foram lançados no ano passado. Esse ano de 2018, o único conteúdo novo que nós vamos ter é a Martian Fire, então ela funciona como conteúdo desse ano, é uma expansão sozinha, mas é uma compra diferente. Se nós tivermos mais conteúdo que for lançado no ano que vem, em 2019, também vai fazer parte de uma outra Season Pass, de uma outra compra. São produtos separados, quando você compra esse produto tem essa descrição, dá para você ler antes de fazer a aquisição, então a Season Pass é referente ao ano 1. O que é o ano 1? Centurião, Gladiador, Highlander, Xamã, Shinobi e também o Aramusha. Esses são os 6 heróis do ano 1 da Season Pass. A Martian Fire vai ser o novo modo de jogo, os Wulim, ou seja, o Tiandi, a Nusha, o Janjung e o Shaolin. Esse é o descritivo dos produtos diferentes que nós temos dentro do For Honor. Então vamos lá, o que você está ganhando nesse servidor de teste? Seja o seu progresso com heróis, sejam as suas experiências, isso aí vai carregar para o seu jogo final? Não. Tudo que acontece no servidor de testes fica lá. Então assim que ele for fechado no dia 10, ele deixa de existir e tudo é perdido. Seu progresso não vai ser carregado para o seu jogo real. Foi feita uma pergunta também se os heróis originais vão ter os rostos revelados ou se eles vão ter opções de capacete que não cobrem tanto rosto. Isso aí é uma coisa que a gente mesmo já comentou aqui no canal, muita gente quer. E eles responderam que é uma excelente pergunta, mas eles ainda não vão dar uma resposta. Mas parece que pode estar incluso naquilo que eu já comentei há algumas semanas de que eles estão trabalhando em novas armaduras para todos os heróis. Eles falaram que leva muito mais tempo, muita gente pede isso, a gente tem armas sendo lançadas toda a temporada, mas as armaduras faz muito tempo que não saem novas. Então eles já confirmaram que sim estão trabalhando, porém o que acontece? A arma é um objeto que é parado, ele não tem movimentação. A armadura por outro lado, todos os movimentos do herói tem que ser transmitidos para o material da armadura. Então eles falam que é muito, muito mais trabalhoso e com 22 heróis para você fazer, esse trabalho multiplica muito. Então talvez quando essas armaduras novas forem lançadas, nós tenhamos essas opções que são mais diversas. Isso já está acontecendo na Marching Fire, quem já viu as novas armaduras do Zulim sabe que é bastante diferente. Eles têm cenários que representam diferentes coisas dentro da personalidade do herói. Por exemplo, o Tian, ele tem um sistema de roupas que pode mostrar como um príncipe chinês, como também um salteador, e isso talvez se traduza para os heróis antigos. Então não deram uma resposta fixa, mas tudo indica que sim, nós teremos no futuro, não sei se no futuro breve ou mais distante, mais as opções de exibir o rosto ou pelo menos mais parte da personalidade dos heróis. Isso justamente emenda no próximo tema que eu quero discutir com vocês, que foi talvez o grande foco das discussões e do feedback nessa semana. O que é curioso, já que a gente estava tendo o novo modo de jogo, os novos heróis, mas a maior parte do feedback do público se concentrou nas novas vozes dos heróis. E por que isso? Como vocês sabem, eu já expliquei, nós teremos então uma reformulação no sistema de interação entre os heróis. Os heróis agora vão ter mais falas, eles vão se provocar, se xingar, discutir, todos eles vão ter uma história pessoal, então eles vão ter heróis que são aliados, heróis que são rivais, enfim, eles estão criando uma grande história por trás do For Honor, e isso era uma coisa muito pedida pela comunidade, desde o início. Porém, o que aconteceu é que grande parte dos atores que fornecem vozes para os personagens mudaram. Por que isso? Eles explicaram que é necessário, já que eles vão ter esse sistema em que diálogos vão ser introduzidos, que vão ser reformulados conforme os heróis sofrem mudanças, eles precisavam ter atores que estivessem mais presentes, que fossem mais fáceis de acessar. Então, alguns dos atores originais eram, por exemplo, atores japoneses, dando vozes reais, japonesas, nas próprias línguas, nos próprios dialetos para os heróis. Então agora, como todos vão falar em inglês, já que é para todo mundo entender, para todo mundo ter a participação melhor, eles precisaram fazer essa localização e contratar atores que fossem locais, que estivessem presentes quando necessário. O que aconteceu é que a comunidade teve uma reação um pouco misturada. Teve gente que adorou, que falou, era exatamente isso que eu queria, a provocação, aquele banter, a conversa que eles têm informal durante as lutas, provocação, xingamento, enfim. E teve gente que ficou muito frustrada, principalmente o pessoal que joga com o Highlander, foi o que eu mais ouvi, assim, de pessoal reclamando, porque existe uma grande diferença. O Highlander era um dos personagens mais altos, vamos dizer assim, que a gente tinha, junto com o Centurião. Eles tinham muitas falas, muitos gritos, e completamente diferente agora, já que os atores mudaram, as falas são outras, você vai ver eles conversando em inglês, se xingando. Então eu queria trazer esse feedback para vocês. Eu joguei muito pouco, vocês sabem, eu jogo no Play 4, e eu baixei o teste no PC, mas mais como um curioso, eu realmente queria ver os Wuling, queria dar uma jogadinha. Não sou muito familiarizado com o PC, particularmente prefiro jogar no console, então foi muito pouco. Eu joguei umas três partidinhas, só para ver, só para dar uma olhada nas melhorias gráficas, e as vozes não me atrapalharam, eu não estava prestando atenção, sinceramente, nisso, não foi algo que me marcou. Mas eu quero trazer para vocês esse feedback que está acontecendo. Muita gente gostou, muita gente odiou. Então provavelmente isso dentro do canal aqui também vai acontecer. No Waters Den, eles deram a resposta de que eles entendem o feedback, e eles sempre levam em conta o feedback da comunidade, com relação a balanceamentos, quais heróis estão mais fracos, quais heróis estão mais fortes. Porém, nessa parte artística, na parte em que precisavam ser feitas as mudanças, eles explicaram esse ponto de vista, e eles disseram que não pretendem mudar. Então a direção que eles estão indo é essa, embora tenha gente que não gostou de tal ator de voz. Não é geral também, pessoal, é o que eu disse. O que eu ouvi mais foi do Highlander. Muita gente, por exemplo, adorou os Raiders, os Conquerors, então isso não vai acontecer para todos os heróis. E provavelmente, como eu disse, é opinião pessoal. Talvez eu goste do Highlander, você não. Você gosta do Shugouk, eu não. Mas eu queria dizer que sim, vai ter a mudança. São novos atores, por esse motivo que eu expliquei. Então, se você está jogando com o seu herói há tanto tempo, você pode estranhar. Mas o que eu estou pedindo para vocês, sinceramente, é que você vá com a mente aberta. Não julgue simplesmente porque o cara tem um sotaque diferente, ou um tom de voz diferente. Tente entrar no conteúdo, tente ver o que ele está fazendo, para a gente ter um feedback mais construtivo realmente. Essa direção que eles estão dando de personalidade para os heróis é algo que eu acho muito válido. É uma coisa que a gente queria muito. E talvez, infelizmente, a gente tenha que sacrificar alguns dos atores de voz original para poder ter mais acesso a essas vozes. Então é uma troca. Nem todo mundo vai gostar. Como eu disse, eu achei bastante curioso, já que a gente está tendo os novos heróis, os novos mapas, o novo modo. Mas a comunidade só falou a respeito das vozes durante essa semana. Então, sem dúvida, o feedback mais importante que eu estou trazendo para vocês. Com relação às melhorias gráficas, o jogo está muito bonito. Quem não experimentou, tenho certeza que logo que você entra no jogo, você sente, principalmente as mudanças nas reflexões, nas luzes. Eu achei que está muito bom. Com relação aos Wulim, nós também tivemos um feedback que é um pouco misturado também. Muita gente achou o Jianjun e a Nushia um pouco abaixo do Tianji e do Shaolin. O que é curioso, já que quando a gente viu os trailers e até mesmo o modo de jogo, muita gente estava especulando que o Jianjun e a Nushia eram os dois mais fortes. E, aparentemente, pelo consumo de estamina, pelas ferramentas, o pessoal está dizendo que o Tianji e que o Shaolin estão mais fortes. Dito isso, não houve nenhum desbalanceamento aparente. Não teve nenhuma reclamação de o Tianji está muito forte, o Shaolin está muito forte. Não. Os quatro personagens, pelo que a gente está ouvindo, são legais de jogar, são diversificados, são diferentes, são gameplays que agregam ao que a gente já tinha. E, como eu disse, embora o Jianjun e a Nushia talvez precisem de alguns pequenos ajustes numéricos, não é pelo estilo de jogo, nada disso, sem dúvida, esse é um excelente feedback. Outro detalhe é que eles tiveram uma manutenção no meio do teste porque eles estão testando dois extremos no código deles. Então, um com alguns elementos exacerbados, por exemplo, o dano dos soldados, a velocidade de captura, esse tipo de coisa, e o outro no exato oposto. Então, eles falaram que isso é proposital, quem jogou em um dia e no outro estranhou, eles estão realmente testando porque eles acreditam que o modo ideal é um equilíbrio no meio desses dois. Então, eles vão coletar os dados, analisar, mas tudo indica que quando o jogo for lançado em outubro, nós teremos um meio de ambos esses dois períodos da manutenção do teste que foram jogados. Bom, e finalmente, eles querem também feedback com relação às perks. Isso daí foi muito pouco comentado. Eu mesmo, como eu disse, eu não joguei no PC tempo suficiente para formar uma opinião para vocês e para trazer o material para vocês. Mas eu procurei muito isso no Reddit, nos fóruns, para tentar adaptar e explicar para vocês melhores. Eu sei que todo mundo aqui está em dúvida e está interessado em saber como as perks funcionam, mas eu não achei esse material. E nem eles estão recebendo feedback a respeito. Talvez o pessoal ainda esteja tímido com o sistema, não está equipando os itens, não está discutindo isso. Então, eles querem o feedback que foi, de acordo com eles, a única coisa que eles não conseguiram ainda ter o valor suficiente ou ter a resposta suficiente. Bom, pessoal, então essa semana foi mais para trazer o feedback do teste. Eu também quis passar para vocês o que está sendo discutido, o que está aparecendo mais. Acho que é interessante a todos nós, já que a Marching Fire está cada vez mais perto. Nós estamos há praticamente um mês dela, e esse provavelmente é o último teste. Então, todos esses feedbacks são mais do que relevantes. Quem jogou, não deixa de comentar aí o que você achou do Voice Work. Como eu disse, eu não reparei muito, não estava lá para prestar atenção nisso, mas quem tem mais tempo de jogo, quem está no PC, com certeza já tem uma opinião mais formada. Mas não deixa de escrever aí, não somente para mim, mas para o pessoal aqui do canal que lê também ter um feedback mais local, mais nosso aqui. E eu agradeço a presença de vocês em mais esse vídeo, em mais essa semana. Um grande abraço a todos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!